Muito boa tarde galera, nesse dia 17 de março de 2022 Estamos aqui para comermos esse frango com batatinha, cenoura, feijão e arroz Mas sintonizado sempre na live de Lido Rock Vamos ficar com o Lido Rock aí até o final da live A live tá boa demais, um abraço aí pra Luba Neide Santos, pra Tamara Pro Campace Despoly Toda a galera que se encontra aí na live de Lido Rock aí no Rio de Janeiro Vou comer uma coisinha aqui, tá? Porque eu não aguento comer tudo isso E volto já pra live de Lido Rock Tchau, tchau pessoal, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal